Banqueira, banqueira, tira a poeira do coro e sua criada Do seu herói de barro, Brasil, que faz o país que resiste a memória Do seu herói de barro, Brasil, que faz o país que resiste a memória Brasil, meu levo deixou de morar, a história que a história não conta O abenço no mesmo lugar, na luta que a gente se encontra Brasil, meu levo, a banqueira chegou, o abenço escondido apagou Esse mil e quinhentos, tem mais de passão, um descovimento Tem sangue, vestido, cristal, o assalto, o herói, eu vou do lado Mulheres, amores do lado, eu quero um país que não traz o destabra Brasil, meu nome é contrário, que a tua cara é de carinho Só tem o céu e as fontes, eu quero a liberdade É o dragão do mar, caraca, se o salto, o caboclo de chuva Depois de aço, os danos de chuva Brasil chegou a vez de ouvir as Marias Marim Brasil, meu nome é contrário, que a tua cara é de carinho Só tem o céu e as fontes, eu quero a liberdade É o dragão do mar, caraca, se o salto, o caboclo de chuva Depois de aço, os danos de chuva Brasil chegou a vez de ouvir as Marias Marim Marias Marim Mandeira